Ah, 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 Kátia, a mulher que ela gosta de beber leite masculino, morno, 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 ela, por exemplo, nossa, essa dúvida é pra vocês mulheres, as mulheres, porque tem diversos tipos de pessoas, tem moleque que gosta de beber leite, tem moleque que não gosta, de jeito nenhum, se ofende, não, eu não vou, não vou beber leite, tem moleque que bebe leite, e aí, beber leite masculino traz problemas do tipo assim, doenças, algumas coisas, porque realmente tem moleque que gosta muito de leite, tem, e aí, isso pode dar merda pra essa moleque, vai bebendo leite, 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 pode tomar leite à vontade, e quando ela tá bebendo leite, o que que vai, vai alguma DST, se o cara tá com uma DST, ela bebeu leite, como que é isso pra mulherada também saber, porque eu imagino que tem muita mulher que gosta muito de leite, se tiver com afta, então a mulher, se ela tiver com afta, não chupe nada, não chupa nada, aí não é, nem a questão do beber leite, é, não pode nem encostar, né, porque ele fala assim, tem a gotinha, que é o líquido pré-ejaculatório, esse engravida mesmo? Engravida mesmo, que perigo, é, eu falei, é a gotinha do capeta, aquela gotinha ali, né, aquela gotinha da lubrificada, só pra dar uma lubrificada aqui assim, Essa gotinha é a transparente? É a transparente. A transparente dá nem nem? Ela tem uma quantidade de espermatozoide bem menor, mas se tu pega uma mulher que tá no período fértil, amigo, não precisa de muitos espermatozoides, um espermatozoide é o suficiente. O lubrificante do cacete ali que, antes, aquele da liguinha, aquele que sabe, aquela da liguinha. Tem muita gente que acha que isso é só o... Quanto mais branco, mais filho. Não, isso aí, né, por exemplo, ele fez o espermograma dele aí hoje, não tem a ver com quanto mais branco, mais filho, não. Não. Não, não, tem assim, tem aquela gala grossa, tem a gala fina, né. Tem o vulcãozinho que vai... Tem, tem. Tem gente que goza muito. Tem gente que... Mas muito vocês acham que é um copo de suco, não é, é uma colher de sopa, e normal é uma colher de chá, é só essa diferença aí. É porque a gente vê uns filmes pornô, aqueles caras que vai longe, tem uns que vai longe. Você não acha que o filme pornô meio que dá uma prejudicada na gente? Dá, é uma bolsa do Yes aí que te broxou, é isso. Sim, e também uns pintos gigantescos que a gente vê. Nossa. As mulheres devem olhar assim, as mulheres fazendo coisas malucas e que é fora da realidade, ninguém transa daquele jeito. Não. Por isso que eu prefiro o amador, vídeo amador. É, não gosto de ver os... Os produzidos. Profissional. Até porque eu nunca vi a historinha, sempre passava. Passava. Sempre foi uma história. Ainda mais hoje em dia, né? Você sabe que esse negócio no YouTube que hoje em dia a gente consegue ver aí nos vídeos do YouTube... O gráfico, né? Isso veio dos X vídeos, né? Foi, né? Você falou aqui. Mas você acha que o pornô na geração de hoje em dia ainda prejudica muita gente? Cara... Porque a gente vê aquele sexo que é inalcançável, né? É, aqueles tamanhos, aqueles negócios que demoram uma hora. Aí eu imagino que um homem olha assim, um moleque, um homem olha e fala assim, mano, eu não tenho esse pinto, eu não tenho esse pique, não tenho essa energia. Isso prejudica a mente do conheceiro? Dá uma prejudicada na questão da comparação. E aí é o outro lado que eu acho da importância de programas como esse, de trazer e puxar ali pra realidade, né? Pra entender que não é daquele jeito, que é só um filme. Não é só um filme ali que aconteceu. Porque a pessoa fica naquela imaginação e fica ansiosa e na hora que acha que vai rolar, acha que vai ser igual um filme e não é nada. Vai ser aquela gritaria da porra. É.